Foi mal galera, o corte que a gente teve que dar aqui, é que, sacomé né, toda, tudo tem seus imprevistos e o nosso foi que chegou o pessoal aqui, a gente teve que parar o vídeo, mas o mesmo esquema que a gente tava falando, ou ia falar, Aqui galera, tipo assim, eu sou péssimo nessa parte, porque eu nunca, nunca consegui, e eu acho que eu nunca vou conseguir enxergar a mira dessa arma, então eu faço o seguinte, eu uso a tática atiradinha da sorte, se eu atirar, acertar, Deus te dei sorte Pega os caras da direita Tá, vai vir agora da direita Você, você sabe qual ativante de direita e esquerda? Ah, tá, direita é pra cá, é mesmo, esqueci Aproveita e mata o caminhoneiro Nossa Comeu muito kiwi, kiwi, kiwi louco Ali eu matei o motorista do caminhão, vocês fazendo isso, vocês vão ganhar um, uma conquista, né? Uma conquista Conquista, ou troféu, não sei onde vocês estão jogando, se é no PS3 ou no Xbox No modo PC, no modo PC é o que? Eu não sei, eu nunca joguei no PC, eu nem sei se tem sistema de conquista, ah, tem, é o mesmo esquema do, se eu não me engano, é o mesmo esquema do Xbox, é conquista também Mata ele aí, como pegar os caras Eu acho, vocês que jogam no PC aí, se eu tiver errado, vocês me corrigem nos comentários Pô, não corrija, deixa tudo assim, mas já era Mais um, mais um comando pra, pra pular Caralho, o cara me queimou Não queime pessoal Isso, deixa, deixa isso pro, 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 pro Richard Isso com ele Porra, de novo E pro, pros jogadores do São Paulo Não queime E pusemos, deixei isso, pusemos Pô, eu sou São Paulino, pô Eu acho que eu errei Ai, acertei É agora que a gente dá restart, né? Não Ah, se não tivesse travado minha arma, eu ia matar o cara Porra, é, 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 é combo? Combo de dois? Ua, tá de sacanagem, né? O outro Porra Mata os caras, mano É, eu tô tentando Só com o cara do Ah, não, a gente vai morrer Não acredito que a gente vai morrer Mata o cara do caminhão aí Ah, matei Pô, a gente tá na água da salsicha já Aí, vamos dar restart aqui Porque com certeza a gente vai morrer se não derrubar Então, a gente vai encher um pouco o seu sangue Nossa Se não fosse isso, a gente ia morrer Caramba Matei Tá pra dar restart Vamos dar restart de novo Pelo menos o tantinho que encher já quebra um galho Pra lá vim da direita, né? Pra vim da direita, do seu lado Esse caminho aqui Esse caminho aqui ele vai tentar empurrar a gente pro penhasco E não é legal se isso acontecer Matei Faz tensão aí pra gente não morrer pra esses caras, velho Eu devia ter tunado meu metalhador Passei Passando Sem mais delongas A gente vai enfrentar agora um inimigo antigo O El Gigante Só que ele tá mais velho aqui Ele se aposentou no Resident Evil 4 E a gente tá invadindo a aldeia dele El Gigante Havia uns caras chatos ali De Galocha Camper safado De Quark e flecha Quando ele pegar a pedra Atire Nesses barrios Explosivos Que ele vai largar Infelizmente ele vai pegar a pedra mais de uma vez E como a gente não vai ter Mais esse barrio Explosivo De fogo Então a gente vai ter que Sabe como é, né? Atirar na pedra Mas tem outros barrios do lado Quando nascer a plaga mãe Essa plaga parece aquele monstro Quem já assistiu um filme antigo De lá de 1990 Que se chama O ataque da Dos Dos vermes maldito Eu recomendo É muito legal Pra um filme antigo Tá muito legal Os efeitos especiais do filme Assistam, eu recomendo Bom, e esse cara Na segunda fase Ele vai vir Colocar E vai sair mais Quatro plaga dele Que dificulta um pouco mais Mas ele não contava Com as minhas tucias Agora ele vai pegar a pedra Agora ele vai pegar a pedra Novamente Pela segunda vez E atirem na pedra Mesmo no chão Mesmo na mão dele Mesmo Eita Levei Essa eu levei Tá no ombro esquerdo dele Direito Esquerdo dele A minha visão é esquerda É, na sua visão Deu tempo, cara Ele pegou o poste Vai ter um Barril do lado Se vocês demorarem muito Não vai dar certo Vai explodir Mas não vai surtir efeito Dei sorte E se der tudo certo Agora vai acabar Nesse exato momento Porque no modo normal É só duas vezes Que a gente tem que atirar Nessa plaga E no modo profissional também Não Demora mais Eu consegui Eu fiz duas vezes No modo profissional Calhado, hein Pode ter sido o bug do jogo Pode ter sido o que for Mas Eu só precisei Atirar duas vezes Nessa Nessa plaga mãe aí É tipo placa mãe Só que é uma plaga Plaga mãe Plaga mãe Plaga board Então é isso, pessoal A fase vai acabar aqui Eu vou cortar essa Long scene E a partir daí Os vídeos já vão estar normais É, a gente vai estar narrando Não sendo que nem agora Ao vivo Cortou não Vai ser Com os vídeos já prontos Porque foi A partir daqui Até aqui Que a gente perdeu os vídeos Eu só matei 80 carinha Que droga 60 Eu matei 45 Fala Ô louco Você quer matar 80? Tá, tá bom O importante foi o ranking S Minha precisão melhorou E a minha também A minha não passa de 61.9 É o máximo Então É isso, falou Tchau 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 Obrigado.